Alô gente, estamos em Juazeiro da Bahia, bem de frente aqui do vapor mais famoso do Rio São Francisco, o vapor Saldanha Marinho, virou aqui peça de museu, tem ali o compressor dele que fazia a queima do material que fazia girar aquelas rodas. Esse vapor é muito famoso, ele está estacionado, guardado aqui na orla de Juazeiro e bem em frente também tem a estátua de João Gilberto, o rei da Boça Nova, ele que nasceu na cidade de Juazeiro, eu já tive o privilégio de ir lá na casa visitar, está aqui, ele e seu violão compôs muitas músicas da Boça Nova. Estamos na orla, a orla de Juazeiro, a orla de Petrolina, Petrolina lá do outro lado, nesse momento a gente está aí fazendo aí essa volta, bem próximo também ali da ponte Presidente Dutra. Então todos vocês aí que estão nos acompanhando, a gente está em Juazeiro da Bahia, um abraço a todos os baianos que acompanham a TV Vaqueira. Estamos aí com o pessoal do Sertão Mamoeiro, com o Léo aqui da TV Carnaúba, mostrando um pouquinho da história da cidade de Juazeiro na Bahia. E ali na frente, deixa eu puxar para todos verem, ali a famosa estátua do jogador Daniel Alves, que é juazeirense, nascido nessas terras e é homenageado aí por ter sido aí, por ser ainda que joga, um grande jogador aí de futebol, foi homenageado, está ali também a estátua. Isso aqui que é uma área de lazer, uma área de história também da Bahia, da cidade de Juazeiro da Bahia. Um abraço a todos, Cabo Joás, TV Vaqueira, na Orla do São Francisco, na cidade de Juazeiro, na Bahia. Um abraço, gente!